Fala galera, depois da vinheta eu vou te contar pra vocês como é que vai ser o treino de hoje. Solta a vinheta! Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana e hoje eu vou fazer 11KM, 12KM com o Adidas Duramos Tênis maravilhoso, fantástico tênis show de bola, um tênis que eu estou apaixonado e hoje eu vou fazer esses 12KM com ele, depois eu vou fazer mais meia hora de exercício aeróbico pra recuperar o tempo, não vou fazer naquele ritmo forte vou fazer naquele ritmo trotinho, pra, você sabe né tô vindo de 14 dias com a Covid tô me recuperando, graças a Deus não teve muita sequela mas o cansaço, meu corpo já se sentindo muito cansado ainda mas eu não posso parar, o próprio médico falou que exercício físico é muito bom pra fortalecer o sistema hormonológico e também revigorar o pulmão então vamos nessa aí, quando eu voltar eu te conto como é que foi esse treino de hoje um abraço, até mais Fala galera, acabei o treino agora deu 12km o tênis fantástico fazia 32KM tranquilo com esse tênis aqui esse Aduramos nem uma gotinha de água no tênis o tênis responsivo o tênis respirável, o tênis confortável o tênis é maravilhoso no dia 7 de de março eu e um amigo meu vamos fazer aqui na cidade 45km e eu vou correr com ele vou provar pra vocês que um tênis de de 160 reais com essa tecnologia que a Adidas está colocando agora nele fantástica chega, você pode fazer uma meia maratona e uma maratona tranquila com esse tênis muito confortável hoje o dia foi bom terminei bem gostoso esse treino já é o segundo é o segundo treino depois da covid quero agradecer também só quero agradecer todos os dias todos os dias a Deus e a todos os amigos que me ajudaram com apoio e você que ainda não é inscrito no canal se inscreve no canal deixa seu like deixa seu comentário se você tem um treino e duramos aí fala aí o que você achou o que você acha deixa aí também o seu like bem forte e divulga esse vídeo assiste pelo menos duas duas assiste o vídeo inteiro e divulga para que a gente possamos chegar as nossas 4 mil horas para que eu possa começar a ganhar um dinheirinho porque eu estou desempregado aqui no canal no youtube um abraço uma boa noite para vocês e até amanhã para o nosso treino de tarde porque você sabe que sexta-feira eu faço um treino só um abraço e até amanhã e até amanhã e até amanhã Transcrição e Legendas Pedro Negri